Aproxima a câmera. Não, não aproxima não. Claro que aproxima. Não aproxima, só tira a foto. Você faz isso aqui, ó. Não aproxima não, Thiago? Ah, eu não sei mexer nessas coisas de tecnologia, não. Tá aumentando, ó. Cadê o outro? E se o outro tiver aqui em cima? Tá, gente? Vendo a gente filmando e abduzir a gente. Ia ser engraçado, ó. É, ia ser engraçado. Já vê se a gente sair desse mundo aqui pra ir pra fazer um deles? Desse mundo. Olha, ó. Tá apagando, tá apagando, tá apagando. Olha lá, ó. Aumentou de novo. Olha o outro lá em cima. Apareceu, né? Tá vendo? Isso não é estrela, não. Claro que não, nem avião. Olha lá. Tá piscando, ó. Ei, Thiago, pra mim que eu vi uma outra luz piscando embaixo. Tu viu? Tchau. Tchau. Tchau.